Luz no Mundo, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 7, Em Nome do Evangelho. Em João, capítulo 17, versículo 22, lemos as palavras de Jesus. Para que todos sejam um. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Congregando-se com cegos e paralíticos, restituiu-lhes a visão e o movimento. Misturando-se com a tuba estenuada, multiplicou os pães para que lhe não faltasse alimento. Ombreando-se com os pobres e os simples, revelou-lhes as bem-aventuranças celestes. Banqueteando-se com pecadores confessos, ensinou-lhes o retorno ao caminho da elevação. Partilhando a fraternidade do cenáculo, preparou companheiros na direção dos testemunhos de fé. Compelido a oferecer-se em espetáculo na cruz junto à multidão, despediu-se da massa popular abençoando e amando, perdoando e servindo. Compreendendo a responsabilidade da grande Assembleia de Colaboradores do Espiritismo Brasileiro, formulamos votos ardentes para que orientem no Evangelho quaisquer princípios de unificação em torno dos quais se entrelaçam esperanças. Cremos que a experiência científica e a discussão filosófica representam preparação e adubo no campo doutrinário. Porque a semente viva do progresso real, com o aperfeiçoamento do homem interior, permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Cultivar o Espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes sem significado substancial na redenção humana. Lidar com os assuntos do céu sem vasos adequados à recepção da essência celestial é ameaçar a obra salvacionista. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la através do propósito individual de serviço aos semelhantes é vaguear sem rumo. O laboratório é respeitável, a academia é nobre, o templo é santo, a ciência convence, a filosofia estuda, a fé converte o homem ao bem infinito. Cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pode conduzir à discórdia. Verbo primoroso, sem fundamento, de sublimação, não alivia nem salva. Sentimento educado e iluminado, contudo, melhora sempre. Reunidos desta forma, em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais do espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede efetivamente a ação formadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo, sem o burilamento das partes, unamos-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Essa mensagem foi recebida em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, destinada aos irmãos do 1º Congresso Nacional Espírita de São Paulo. Música 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 Música